Tem, tem, não, mas é porque isso aí, isso... Os brasileiros da biqueira, esses filhos da puta, eles tem fazenda de maconha lá no Paraguai. O cara bora aqui na zona sul de São Paulo, ele compra a terra lá e é dele já a plantação lá. E lá é livre pra, tipo, ter a fazenda de maconha, não? Ou se achar... Cara, eu vou falar um negócio que eu não posso falar mais, que eu tô muito grande, mas eu falava assim... A gente teve a Guerra do Paraguai, não teve? Guerra do Paraguai. E assim, o Paraguai tem várias restrições com eles, mas pra vir pra cá eles mandam arma, droga, o que puder vender pra cá, se é lícito, se não eles vendem. Só que eu falava, eu ficava bravo, né, como delegado, eu falava, caralho, arma do Paraguai, eu não sei o cara do Paraguai, eu não sei o cara do Paraguai, eu não sei o cara do Paraguai. Aí daqui a pouco eu tô numa investigação, os caras... Os mano do PCC tá lá no Paraguai roubando o bagulho no Paraguai, roubaram o banco lá. Mas o Paraguai começaram a dar pulo, ligar aqui em São Paulo. Eu falei, ué, vocês não encheram os caras de arma e de droga? Agora segura eles com vocês, velho. Os caras estão indo rodar eles. Mas foi confundido com o PCC lá no Paraguai. Fugiu o 85, lembra? Então, essa cena é o que eu tô te falando. Então, bem nessa época a gente foi pra lá, eles acharam que a gente é dessa galera, porque todo mundo tá atuado e tal, e a gente tava sem o permisso. Aí eles falaram, caraca, cara, mas foi isso aí mesmo. Quando teve essa fuga, eles ficaram doidos e ligaram aqui no DAK, eu tava no DAK em São Paulo. E eu preso, não sei o que lá e tal. Aí eu olhei pra cara, eu falei, pô, agora a gente vai ter que catar os caras. Eu falei, tudo bem, tem problema, né? Eu falei, mas quando que é pra mandar maconha, cocaína e arma pra cá, eles não travam, né? Vem que vem. Eu falei, agora é feito contrário, né? Voltou, agora aguenta os caras aí. Não, mas eles traçaram os caras aqui, eles trazem pra entrega? Não, pode deixar. Por que que tinha 85 presos do PCC no Paraguai? Por quê? Você pode responder. Não tem... Igual, não pode estraditar? Mandar, tipo, prender o Lai e trazer pro Brasil? É tudo que eles querem, né? Tem que ver quem quer ficar com os caras, cara. Eles querem... Eles trazem na mesma hora. Se eles não ficam um dia, eles se deixam, eles entregam na tua casa, o preso. Eu falo, tá, é da cunha, né? Tem ou pode ter. E por que ficava esses 85 lá? O que acontece, assim, os cartéis... O Paraguai, infelizmente, tem as plantações de maconha, principalmente maconha não tem cocaína. E aí você tem a cocaína plantada no Peru e na Bolívia, ali do lado. E só que o grande Porto Seco, a passagem de toda droga, de uma droga muito grande, que roda na Europa, América do Sul, tal, tal, passa por Pedro Juan Cabaleiro, né? Mato Grosso do Sul, né? Isso, Mato Grosso do Sul, ali é o Porto Seco. Então, a facção criminosa, o PCC, ele começou com ideologia, tá? Eu vou falar mal do PCC. Com uma ideologia, paz, justiça e liberdade, o sindicato dos presos, vamos defender os presos, vamos defender os presos. Tem um documentário de um puta de um gênio aí, de um repórter policial, o Josmar Jorzino. Inclusive de esquerda, né? Um cara bem de esquerda assumido, inteligentíssimo. E ele mostra a transição de quando o PCC descobriu o negócio chamado cocaína pura. Porque o PCC, no começo, era confronto. Confronto com o Estado pelo direito dos presos, mas depois ele conheceu o dinheiro. E quando ele conheceu o dinheiro, ele pulou no dinheiro. Então, a guerra do PCC passou... Eu vejo a facção assim, analisando friamente. Dando um passo a moleque nos presos, nas famílias dos presos, sabe? Qualquer coisinha, tal. Fazendo todo mundo contribuir, porque o PCC tem mensalidade, tem rifa, tem não sei o que lá, tal, tal. E a alta cúpula pegando esse dinheiro dos trouxas e investindo na compra e venda de cocaína internacional e no controle dos locais de trânsito. Por quê? Porque a cocaína é plantada na Bolívia, a pura. Um quilo de cocaína pura em Tóquio chega a valer 80 mil dólares. Um quilo. Em Tóquio. Em São Paulo, 4 mil dólares. Um quilo? 4 mil dólares. Esse quilo. Esse um quilo, ele custa mais ou menos, vamos colocar, por alto, mil dólares nas fazendas no Paraguai, na Bolívia. Se você for lá na Bolívia, na fazenda e falar assim, eu vou pegar aqui, eu vou chegar com esse um quilo lá no... em São Paulo, em São Paulo, você vai gastar mil dólares e vai no aeroporto, é contigo mesmo a cadeia que tá tomando. Quando você... velho, fala que eu vou comprar um quilo que eu vou ficar rico, eu vou lá comprar, vai lá, vai cata debaixo do braço assim, vem com a galera. Não, mas tem vários que faz isso, tem vários que faz isso. Cara, mas assim, bicho, bicho, se eu te der uma arma e falo, ó, tem 100 munições, 99 falha, uma mata, tu atira. Só tem uma chance de 100. Porra, tu pode ser pego, tu vai pra cadeia, cara, quem é esperto não sai por cima de droga. E aí, dentro disso, o Paraguai, ele acabou meio que Pedro Juan Cabaleiro e Cidade do Leste, ali onde as duas fronteiras, o PCC migrou pra lá. O PCC é foda, o PCC é o caralho, o PCC é muito inteligente. O PCC foi pra Bolívia, foi pro Peru, foi pro Paraguai. Pra quê? Controlar a fronteira. É aquele Jorge Fará, né? Rapat, morreu, eu investiguei esse cara, investiguei o outro, o pessoal acha que eu só faço biqueira.